essa é uma ok olá, olá, boa tarde a todos Jacques Figueiras aqui, o assunto é produção mais uma live, mais uma entrevista e terceira aparição nessas lives nessas entrevistas, a gente está cada vez mais modernizando o negócio mais uma vez com a gente, comigo o Maurício Bussab da Trator olá Maurício, tudo bem? beleza, tudo bem, estamos no Facebook também, pelo jeito ah, legal está rolando no Facebook, gente, se vocês estão escutando a gente manda um oi aí para ver se está tudo certo se vocês estão ouvindo, deixa eu checar aqui se a gente está rolando direto, legal então, por que eu convidei o Maurício primeiro, Maurício se apresente rapidamente para as poucas pessoas que não te conhecem só explicando aí porque é importante as pessoas saberem o que você faz quem você é rapidinho e depois a gente explica porque que é legal falar com você meu nome é Maurício Bussab eu tenho uma carreira que começou lá atrás quando eu era menor de idade ainda como músico então meu background meu primeiro background é como músico mesmo eu fui músico pianista de formação e aí tive banda fui parte dos dos independentes do Lira Paulistana lá atrás daí minhas barbas brancas dá para ver como eu tenho uma carreira uma carreira quase bíblica nessa indústria entre outras coisas trabalhei muito em outras empresas mas aí há 15 anos atrás eu fundei a Trattori antes disso eu cheguei a produzir um monte de artistas Maria Alcina o Vado a minha banda Bojo é muita coisa sei lá dezenas de artistas que eu produzi lancei disco aí há 15 anos atrás eu fundei a Trattori que a Trattori é uma distribuidora basicamente o trabalho principal que ela faz é distribuição física e digital e hoje a gente distribui 7 mil artistas nas plataformas digitais e uma boa parte dele eu diria uma metade dos artistas também faz distribuição física aqui na Trattori distribuição física é CD DVD vinil cassete pendrive chegou uma máquina de reserva o conector de rede dessa aqui está meio esquisita mas está funcionando estamos fazendo já o live aqui qualquer coisa eu quebro um buco tá bom obrigado meu você falou cassete e pendrive na verdade existe a gente acho que tem dos 7 mil produtos que tem aqui a gente tem uns 2 cassetes e uns 3 pendrives uau legal então por que é importante falar com o Maurício gente eu acho que desde o começo que eu comecei esse projeto o assunto é produção a minha grande ideia era da gente parar com alguns mitos que eu escuto os músicos falar o tempo inteiro e músicos com carreira avançada assim e falar ah youtube funciona assim e fala uma grande besteira facebook funciona assim e fala uma besteira gigante spotify não funciona porque não sei o que e fala gente não não fala assim vai primeiro checar na folga da informação então é legal falar com o Maurício porque ele sabe dessas coisas de distribuição então por exemplo Maurício então é super importante começar você falou que a Trattori é uma distribuidora e não é uma gravadora não é um selo explica aí um pouco pra gente porque é primordial pra entender melhor como trabalhar com a Trattori o que que faz uma distribuidora por favor hoje em dia quer dizer as funções as funções que uma gravadora distribuidora fazem elas não mudaram há 100 anos desde que inventaram a distribuição do fonograma então só o que muda é mais ou menos o nome e quem faz o que mas as funções básicas do que tem que ser feito nunca mudaram muito então você tem alguém tem que conversar com o artista e resolver junto com o artista que repertório tocar alguém tem que arranjar essas coisas alguém tem que contratar os músicos alguém tem que fazer a papelada pra isso alguém tem que fazer a gravação das coisas alguém tem que masterizar o que foi gravado alguém tem que iniciar esse conteúdo aí alguém tem que pegar e colocar a venda seja físico seja digital o trabalho de pegar aquilo e colocar a venda aí alguém tem que promover aquilo alguém tem que falar com a imprensa alguém tem que falar com a rádio tv pra promover aquilo lá aí alguém tem que pegar o dinheiro que foi arrecadado repassar pro cara essas funções todas nunca mudaram elas são as mesmas desde a casa casa Vitor da casa RCA Vitor quando tinha em 1910 quando você tinha cilindros de cera isso não mudou nada não vai mudar nunca essas funções agora uma parte a gente faz da internet agora uma parte disso a gente faz online outra parte ficou mais fácil ficou mais barata mas fundamentalmente o processo inteiro ele é razoavelmente o mesmo então se há 100 anos atrás você tinha uma grande gravadora que fazia tudo isso hoje em dia não é mais assim então o que que uma gravadora faz? a gravadora ela é ela normalmente normalmente tá ela tem as funções de produção e promoção tá basicamente é o selo a gravadora é a empresa que paga ou que tem um estúdio ou que paga um estúdio pra gravar ajuda o artista a selecionar as coisas e tal e depois é a empresa que ajuda a promover aquilo lá e a distribuidora a distribuidora é a que faz aquilo estar disponível nos pontos de venda seja físico seja digital tá é isso aí a diferença é basicamente essa legal então você falou uma coisa super importante você falou a gravadora ela paga as coisas ou seja ela investe e o que que mudou nessa hora da internet que chegou e fez aí na indústria musical é que o retorno sobre o investimento das gravadoras ele ficou muito mais incerto muito mais muito menor porque antigamente o retorno sobre disco era muito era grande assim pra elas então as gravadoras elas chegavam elas investiam porque elas tinham o retorno sobre investimento que normalmente ia voltar assim era mais ou menos fácil assim claro não fácil mas mais ou menos funcionava bem chegou a internet e aí pulverizou um monte de coisas e hoje em dia eu falo pros artistas gente se você tá esperando a gravadora se você tá esperando o sério se você tá esperando o cara com charutão esse cara ele não chega mais porque esse cara pra ele botar um dinheiro em cima de você cara você tem que estar num momento top do top o cara tipo eles têm menos riscos de satisfação tem duas coisas aí tem uma coisa que você tá falando o dinheiro ele secou é verdade até vou voltar nesse ponto que ele é interessante que ele é um pouquinho mais complicado do que isso o dinheiro secou mas não é só isso hoje em dia esse cara do charutão que vai no show do cara e fala rapaz gostei muito do seu trabalho quero assinar com você vou fazer você ficar famoso que esse cara realmente na verdade até existiu mesmo é uma figura caricata mas é um cara que existia mesmo um olheiro de gravadora que ia lá e assinava com você esse cara não existe mais mas por dois motivos um é que secou o dinheiro mas o motivo mais importante ainda é que a gravadora não precisa mais fazer isso ela não precisa mais investir num cara que não é provado pra esperar o cara dar certo ela vai atrás dos independentes que estão dando certo a gravadora tem pouco artista a gravadora tem muito pouco artista hoje em dia a Sony o Warner etc eles tem uma meia de um punhado realmente um punhado de artista só o grosso do mercado a grande maioria das pessoas músicos músicos conhecidos inclusive não está esperando o gravador e não está dependendo do gravador então curiosamente anteontem segunda-feira ou ontem nesta-feira foi publicado a lista de ganhadores do embrulhador o embrulhador o que que é? é um site muito legal de jornalistas que pegam e listam todos os discos que foram lançados no país não é alguns é todos eles listam tudo o que foi lançado no país publicam a planilha com tudo isso e escolhem os 100 melhores então eles acharam e muitos amigos falaram assim não está faltando coisa ainda está faltando mesmo mas é um bom ponto de partida é um número que a gente usa então eles acharam 1560 discos lançados no ano passado tá o embrulhador em 2017 no Brasil foram lançados 1560 discos assim você conta a disco ao vivo tá só realmente álbum grande álbum completo e tal desses 1560 se tem 10% que foi lançado por gravador incluindo a som livre é muito quando eu falo gravador eu falo grandes gravadores tá não multinacionais estou falando as grandes gravadoras multinacionais 90 a 95% do que é lançado no Brasil é lançado por pequenas gravadoras ou direto pelo artista então se uma universal quiser pegar eles pensam muito nesse sentido a universal está faltando uma cantora desse segmento para a universal então a universal vai pegar vai pegar um cara pode ser a Warner a Sony todo mundo trabalha assim a som livre então ah não temos um grupo de samba putz vamos atrás do grupo de samba a Sony tem grupo de samba a Warner tem grupo de samba a universal não tem grupo de samba vamos atrás do grupo de samba o que eles vão fazer eles vão nas casas de samba ver gente que não gravou nada não eles vão ver gente que já gravou um dois discos que já tem vamos ver quantos seguidores o cara tem no facebook se o cara tiver mais do que 200 mil seguidores no facebook se tiver já mais do que um milhão de plays no spotify aí é que eles vão conversar com o cara não mudou muito isso aí porque o mercado está mais independente e as grandes gravadoras elas estão aproveitando essa independência do mercado para que o mercado selecione já darwinisticamente os melhores artistas para eles irem atrás de prau e abarcar os caras aqui na Trattori a gente distribui muita gente sozinha muita gente independente ou de selos muito pequenos selos próprios se eu olhar no histórico da Trattori nesses 15 anos os meus top de venda meus 5 top de vendas todos eles foram para gravadora grande simonecimária céu começando na Trattori sim simonecimária teve mais de um ano na Trattori começou vendendo na Trattori a Céu o primeiro disco ela ficou uns 2 anos com o primeiro disco aqui a Ferna Takai o primeiro disco solo dela também pera só um pouquinho crioulo alguém que falou assim crioulo 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 começou aqui também então se você pegar esses caras que depois foram para todos esses que eu falei então ou deck ou universal ou warner ou sei o que eles começaram aqui como independentes então as grandes gravadoras são espertas elas não vão ficar perdendo tempo tentando criar um hit se elas podem simplesmente olhar o mercado hoje em dia inclusive é fácil você ter a métrica disso né você vai no Spotify você vai no Facebook você olha numericamente ali quem é que está indo bem e YouTube pronto e contrata esses caras o trabalho deles ficou muito simplificado ou tem até uma coisa vou até dar uma outra outra dica interessante existe uma empresa mais de uma mas tem uma que são os amigos nossos que chama PlayArts que é uma empresa que faz o big data desse negócio é uma empresa que você contrata o serviço dela ela vai te dar uma planilha mastigada eu quero saber os 10 maiores artistas dos sertanejos que não estão assinados com gravadora nenhuma agora tudo bem em dois dias eles devolvem dois segundos dois segundos exatamente ele devolve um planilhão com isso aí então não precisa mais fazer aquele trabalho tudo legal então e aí que vai então a minha proposta ótimo nossa você me mastigou o negócio do jeito que eu nunca tinha pensado ótimo a minha proposta é como que a gente chega como que a gente faz esse pontapé inicial porque o negócio é você dar esse pontapé inicial se você esperar alguém dar pra você esse pontapé inicial você vai ficar no lugar pra sempre e pra dar esse pontapé inicial é pra esse aquele projeto pra esse aquele curso se você quer ir mais rápido etc mas a ideia é inteiramente isso legal mas já esse teu curso eu acho que já falei nesse teu curso já fui lá já me convidou eu acho uma coisa esse tipo de compartilhar esse tipo de experiência com os artistas é um track muito importante é a pergunta número um que os caras me fazem quando vem conversar aqui porque a gente consegue colocar o cara no Spotify mas e aí como é que você faz pro teu público chegar no Spotify essa é a pergunta mais complicada e eu acho que não é uma resposta simples é uma resposta que precisa de um de muitos dias pra responder e eu acho que o teu trabalho aí é um trabalho bacana de ajudar as pessoas a responderem essa pergunta legal obrigado é e depois como ter show e tudo porque dá pra você não precisa ser a céu assim o Mari esqueci o nome da segunda pra ter shows você tem coisa pra fazer no teu momento a gente vai crescendo e cada vez tua situação vai melhorar e um dia tem esse cara universal que vai chegar e falar fulano molequinho vamos lá vamos te ajudar vamos agora tipo você tava andando de bicicleta vamos te botar num carro e depois tu vai num avião e etc mas o negócio é começar a andar isso que eu acho primordial super legal maravilhoso gente só pra ter 55 pessoas assistindo ao vivo se vocês dão um monte de like agora eu acho que essa conversa merece um monte de like pra gente chegar pra mais pessoas e ter mais artistas aí se beneficiando então vamos lá compartilha pra gente poder ter essa conversa pra mais pessoas bacana então Maurício eu não te pedi isso antes mas espero que não vai te botar numa má situação mas do tanto de artistas que passam na Tratório você falou 7 mil artistas você consegue ver um padrão do cara que tem sucesso tipo um padrão do cara que que tipo todos os caras que tem sucesso fizeram isso ou cada vez que eu vejo um cara que chega e faz aquele puf esse cara explode você consegue falar isso? sim isso é uma coisa que eu repito bastante até eu acho eu tenho uma uma um mantra aqui que é que é mais ou menos é é o mantra que eu sigo as pessoas que eu vejo passar por aqui que tem sucesso são as pessoas que em primeiro lugar cuidam do seu público parece uma coisa óbvia mas é muito fácil você é muito fácil você é você ficar desfocado cara é muito fácil você ficar tentando ah não vamos falar com ah vamos falar com a imprensa focar com a imprensa ou vamos fechar com uma gravadora ou vamos fechar com uma empresa de vídeo ou não sei o que mas a primeira coisa que a gente tem que fazer não é focar nas instituições é focar no público as grandes histórias foi o tempo do meu segundo vídeo workshop foco no público parece que eu rodei isso de você fala todo mundo que eu rodei de você por favor não foi nem eu rodei de você é é do negócio que o cara tá no mercado é isso aqui que funciona mas legal então o negócio é focar no público bacana e aí então você fala o que eu quero dizer com isso o que eu quero dizer com isso é as histórias de sucesso em primeiro lugar a gente tem que definir sucesso em 2018 a gente tem que definir o conceito de sucesso que é outra história mas o que que é você falar com o público em primeiro lugar quer dizer o seguinte se você olhar para esses caras eles não estão assinados com uma gravadora grande às vezes estão assinados com uma gravadora pequena que os ajuda e a palavra x aí é ajuda tá não é que é responsável mas ela soma tá a gravadora você pega uma pessoa como a Luísa Lian que está no selo risco o selo risco que é um monte de gente super esperta e inteligente que é o mesmo pessoal que está com o terno por exemplo eu adoro trabalhar a Luísa está com o selo risco mas ela não fica esperando eles fazerem tudo por ela ela soma o que eles têm para oferecer mas ela está fazendo o trabalho dela principalmente ela você pega o que eu quero dizer é isso não fica esperando as instituições o trabalho de se promover o trabalho de falar com o seu público ele é seu então você pega bandas que são bem sucedidas nesse ponto como o Terno como o Fresno Velhas Virgens Cinco a Seco são Cinco a Seco são são bandas eu ia falar empresas e esse é um ato falho que eu acho que é verdadeiro até são bandas que elas se comportam como empresas de certa maneira elas vão lá vão atrás do público elas falam direto com o seu público elas são elas promovem ações com o público respondem estão constantemente criando fatos conversando com o público vai tocar em Ribeirão Preto vai fazer uma ação com o pessoal que é fã e que está em Ribeirão Preto vão trabalhar com os caras então o dia a dia dos caras é muito mais esse do que ficar tentando encher o saco da gravadora para ver o que a gravadora pode fazer por ele ou ficar indo atrás da imprensa da Folha de São Paulo se eu conseguir uma capa do caderno 2 beleza se eu não conseguir eu estou ferrado não é verdade você pode até conseguir uma capa do caderno 2 vai ajudar vai ajudar mas não é isso que vai fazer acontecer legal eu vou complementar isso porque quando você fala isso eu vejo muitas pessoas pensar putz mas eu não sou o terno eu não sou o 5 a seco para si você não é ainda mas você tem que começar a ter essa mentalidade agora porque se você não tem essa mentalidade agora você nunca chegará lá eu falo uma vez eu fui fazer um workshop uma aluna que estava no workshop falava mas já que então a gente tem que brincar de ser famoso aí eu senti que tipo então sim se você bota sim mas o negócio que eu peço para vocês não espera ser famoso para começar a fazer isso senão você nunca será famoso é tão óbvio é tão óbvio mas é tão verdade então você você vai fazer um show para 20 pessoas no boteco da esquina comece com essa mentalidade porque esse boteco da esquina vai virar 20 vai virar 30 vai virar 40 vai ser um boteco na esquina numa outra cidade etc todo mundo começa assim todo mundo começa assim e assim desanima um pouco porque é uma trabalheira porque a imagem que as pessoas ficam é que esse trabalho é mais ou menos como um rastilho de pólvora vai ser um rastilho de pólvora eu vou colocar um fósforo no começo e aí um chama o outro um chama o outro e de repente é uma explosão de pólvora não não é verdade é um trabalho que é mais parecido com empurrar uma bola de piche então se empurra ela para se empurra ela para se empurra se você não fica empurrando ela para infelizmente eu lamento trazer essa má notícia mas vocês já sabem disso vocês desanimam eu desanimo também mas é assim o trabalho é esse tem que ter paciência e ficar lutando contra o mundo sabe é assim mesmo não mas eu acho assim você desanima menos quando você sabe o que é o jogo eu acho que você desanima quando você não sabe a regra do jogo então tipo você está fazendo umas coisinhas e a gente fala mas será que é isso? porque de repente poderia fazer totalmente outra coisa eu acho que a partir do momento que você fala não, então esse é o jogo vai ser difícil boa colocação se era fácil todo mundo fazia se era fácil todo mundo tinha umas carreiras era Beatles era Paul McCartney só que não é um negócio de exceção e aí muito legal que você falou do sucesso é que realmente o Thor foi lá no evento e fez uma definição do sucesso que eu adorei e falou eu estou no lugar que eu quero fazendo as coisas que eu gosto que eu quero fazer com as pessoas que eu gosto e com quem eu quero ficar perto ótimo legal bacana e aí isso aqui você coloca isso aonde você quiser com renda que você quiser bacana então vamos resumir a primeira coisa isso é muito proativo acho que mais ou menos isso que você falou é entender que tem que focar no público show e aí você falou que a imprensa chega depois eu acho que pra mim do lado do vendedor de show o contratante de show vem depois também porque a partir do momento que você representa uma sala cheia em qualquer lugar do Brasil que é isso que o povo do sertanejo é né tipo você bota um nome de qualquer dupla grande aí o cara vai vender um monte e aí o contratante de show vem depois também então baita dica aí legal você congelou um pouquinho aí vamos ver se o Maurício volta você tá me ouvindo Maurício ainda ah perdemos o Maurício espero que ele volte aí não podemos perder o Maurício agora que tá bomba caramba Maurício me conta me fala que tu vai voltar gente enquanto o Maurício não chega aí primeiro chuva de like pra gente ter esse papo pra mais pessoas porque eu acho que esse papo tá primordial pra vocês entenderem o que é trabalhar com música e segundo se vocês têm perguntas vocês podem mandar um abraço com as perguntas que eu vou ficar de olho aqui vamos ver se a gente já tem umas perguntas bacanas o Esdras tá falando que as lives são sempre boas legal Natália Barros a dona vai lá vai aqui Natália Matos desculpa que é da Tratório e que é aluno super legal que mais assim como o Maurício voltar a gente vai pedir das plataformas bom eu vou falar um pouquinho do curso gente a gente está se vocês têm interesse aí em aprender como que você leva o seu trabalho até esse momento o Maurício vai voltar daqui a pouco gente até esse momento de uma gravadora finalmente pegar o seu trampo e acelerar isso é totalmente a ideia do meu curso que é o novo cenário musical acho que vai ter um link aí que vai aparecer daqui a pouco ah o Maurício voltou legal voltei gente me desculpa eu estou com um conector muito ruim da internet aí eu me empolguei e chutei o cabo aqui me desculpa está tudo bem está tudo bem legal as pessoas continuam aqui bacana então eu estava dizendo então dica é proatividade não esperar de ninguém focar no público que depois tudo vem junto com o público realmente isso aqui muda a vida aí bom eu vou dar minhas dicas para você falar com o público é vídeo gente vídeo é fantástico e dominar as redes sociais aí Maurício tem um negócio que eu sempre falo e que é um grande mito que eu adoraria porque a gente acaba com isso eu vejo os caras com medo de publicar na internet porque eles estão com medo de alguém roubar a música deles aí eu sempre eu falo de um jeito meio violento e falo cara no começo o que você tem que ter medo é de ser invisível então publica um monte e aí eu falo sempre que a partir do momento que você publicou o negócio é céu você me confirma isso você que tem a autoridade aí eu posso publicar no youtube e ninguém vai me roubar por favor acaba com esse mito agora porque isso aqui me cansa a vida tem um blog da Trattori que a gente escreve a maioria das pessoas a maioria dos contribuintes do blog na verdade é o Davi que trabalha aqui na Trattori ele escreve uma parte dos artigos ele escreveu um artigo muito bacana exatamente sobre isso acho que o título é como proteger meus direitos autorais ele entrevistou um advogado que é o advogado da Trattori para esses assuntos que é o Fernando Iazbeck para exatamente sobre esse mito da história do registro na biblioteca nacional etc a lei brasileira ela é bastante simples nesse sentido ela é ela é bastante clara e bastante simples se está publicado se existe alguma maneira de você provar que você colocou isso antes dos outros na rua mas tem que provar mesmo aí você tem a prioridade desse a prova de que o teu que o teu tua composição é anterior o que significa publicar com certeza lojas digitais as lojas digitais se você coloca no Spotify ou Deezer ou iTunes etc isso é considerado uma publicação isso por quê? porque se for parar no tribunal isso aí você pode mandar um pedido para a loja digital te confirmar a data oficialmente de acordo com os servidores dele que aquele negócio foi pro ar aí o cara mandou um ofício ele falando olha foi em tal data estou confirmando sou testemunha disso e pronto aí você prova que você foi anterior aquilo lá o YouTube provavelmente também porque a Google vai ter lá o registro da data e hora que aquilo foi gravado então numa briga num caso de polícia aí você pode pedir para o Google mandar uma uma cartinha explicando o que foi na data tal isso para a lei brasileira é suficiente é mais importante que o registro na biblioteca nacional o registro na biblioteca nacional é o registro só da letra e da partitura tá e você vai ter que fazer uma partitura do teu da tua composição de trepe aí para não vai dar muito certo isso mas bom você pode fazer e o registro com partitura mas é mais seguro publicar isso numa plataforma digital do que a biblioteca nacional mas também a biblioteca nacional também é uma boa qualquer coisa só o que não é seguro e as pessoas fazem muito esse erro é a é a a associação da recaladora a Abramos o BC etc esses caras não 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 são uma segurança tá você tirar o ISRC da busca não quer dizer nada na questão autoria tá lembra que o fonograma e o ISRC são coisas muito separadas tá o fonograma e o ISRC e a autoria e o registro do compositor são coisas completamente separadas você está registrando o fonograma num caso autoria no outro mas não por favor não deixe de publicar as coisas na internet que está com medo de ser roubado já que tem toda a razão o grande perigo é ficar desconhecido ótimo perfeito legal pra caramba bacana então hoje em dia se a gente quer vender sua música o grande lance eu acho que é o digital né aí a gente eu desfoquei um pouco do começo da conversa o que que é uma distribuidória é um negócio que vai botar tua música nas lojas né a minha conexão está muito se você está encostando do computador vai parar então eu não quero ficar mexendo aqui beleza obrigado legal é que eu não estou querendo fazer chat aqui porque se eu ficar começando a mexer aqui vai sair fora o bonequinho legal então pra que passar por uma distribuidória porque você não quer ter que falar com a Apple com Google Play com Diesel com cada um deles tem mais de 100 tem mais de 100 e tipo não é meu trabalho tipo eu sou músico gente hoje em dia o músico já tem que fazer um monte de coisa os caras reclamam tem que fazer live no Facebook então quando tem um negócio que é fácil assim que sinceramente é relativamente barato até putz o cara vai e vai cuidar disso pra você vai lá e bota tem uns caras que me falam eu vou fazer direto com o iTunes porque eu não quero pagar a Tratório não tem como não tem como não pode não pode não existe não existe direto não existe direto o que existe existem alguns agregadores existem mais de 20 agregadores do mundo mas existem alguns agregadores que colocam a sua música no iTunes e colocam no outro lugar de graça existem vários faz de graça a Tratório não faz de graça cobra 50 reais a CD Baby não faz de graça cobra não sei quanto 100 dólares não sei mas existe uma ou outra que faz de graça mas aí tem umas limitações você não vai ter suporte você não vai ter a pessoa nem sabe o que você está lançando mas tudo bem mas dá pra fazer de graça? dá mas aí você é o que você está pagando tá mas aí o que eu falo? eu falo gente o legal do distribuidor é você montar no começo eu vou confessar eu não entendi o papel então eu falava que nem um monte de músicos falavam botei meu Disney na Tratório e não vendeu nada aí eu ia lá no Maurício e falei pô Maurício não vendeu nada ele me falava mas eu sou só um distribuidor eu botei na loja se ninguém comprou desculpa aí eu falei depois de um tempo de revolta eu falei bom então peraí vamos encarar esse Atratório como um parceiro aí eu falei tá Maurício como que a gente faz pra melhorar a situação aí ele falou peraí tem umas ações tem umas playlists tem umas coisas falei pô legal agora sim então o distribuidor você vê ele como um parceiro pra como chegar melhor nas lojas e quando está nas lojas como que a gente melhora a nossa vida porque hoje em dia uma loja não é mais tanto afinar como não sei o que uma loja é a Spotify por exemplo como que a gente melhora a gente a gente chama internamente esses parceiros de lojas a gente chama o Spotify etc de loja pra gente é uma loja mas a resposta mas a resposta é o teu seminário o teu curso é que é isso na verdade que não é uma resposta tão simples você tem que desenhar a tua estratégia com a tua carreira você tem que trabalhar e parte disso são as muitas e muitas ações que dá pra fazer com as plataformas uma coisa que a gente fala do blog da Atratório bastante é como você por exemplo você ter certeza que a tua página de artista nos serviços tá legal tá bem feita tá correta tá com foto tá com descrição tá com teus próximos shows que dá pra fazer isso aposto que tem muita gente aí que não sabe mas no Spotify você pode colocar teu calendário de shows você pode colocar o destaque de alguma música de algum amigo tem um monte de coisa que dá pra fazer tem isso no blog da Atratório mas eu acho que o Jacques faz isso aí como parte do curso dele também é na verdade eu faço porque eu convidei você e o Davi lá no evento que agora a gente tem a palestra grandiosa que vocês fizeram porque eu acho assim quando é pra falar dessas coisas não dá pra falar besteira então é pra isso que a gente sempre chama aí as pessoas top aí dessa história então é a gente então o Spotify diz são as lojas de hoje em dia a gente tem a libraria da cultura a gente tem a Finac ainda tem mas eu acho que o volume é muito pequeno qual é a porcentagem do digital só pra gente lembrar disso hoje em dia é tipo 80 pelo menos chega a isso pra maioria pra artistas grandes depende um pouco do gênero na tratoria em média tá 70% é o digital 30% é físico no mercado é mais ou menos isso no Brasil é mais ou menos isso o total mas você tem gente como a Anitta por exemplo é que é muito mais a Anitta é 90% digital o que é o que tem uma boa contribuição de físico ainda são certos gêneros onde o comprador gosta mais do encarte quer realmente ter ficha técnica a capa e tal por exemplo jazz caipira não o sertanejo caipira o caipira violeiros e tal vende muito físico ainda o caipira tipo Paulo Freire Ricardo Vinini esse tipo de música caipira vende bastante físico o sertanejo que toca no rádio bacana vamos lá com umas dicas de como melhorar nossa vida no Spotify você deu uma que eu confesso eu meio que descobri no evento já sabia mas eu no evento que a gente fez lá no Masp é de ter essa página de artista de realmente bombar nisso o negócio é que a gente tem que fazer nossa página meio que um site dentro do Spotify um ponto de encontro então criar nossas playlists é um negócio também eu sou músico de jazz gente a ideia em geral hoje em dia é de você virar plataforma referência autoridade dentro de uma coisa então por que que eu estou fazendo essas lives aqui é porque eu quero que o cara que gosta de music business gerenciamento de canal de produção ele vem aqui eu não vou fazer uma playlist no Spotify porque infelizmente não tem discos de music business mas se você é um cara que gosta de jazz o negócio é trazer as pessoas para o teu mundo você pode trazer elas fazendo as melhores baladas do John Coltrane por exemplo o cara vai descobrir o John Coltrane ele chega na tua página e de repente ele vai escutar teu disco de jazz enfim é isso a ideia de atrair as pessoas para o teu mundo de fazer uma curadoria de conteúdo para chamar o cara é isso mesmo? isso eu diria o seguinte primeiro passo quem não fez isso ainda precisa fazer isso é pré-requisito se você tem o teu disco no Spotify você tem que entrar num negócio chamado Spotify for Artists procura isso no Google Spotify for Artists você vai pegar o controle da tua página de artista tá? o que que é isso? quem não está fazendo isso está marcando bobeira quem não fez isso ainda está perdendo oportunidade por quê? não é só pela promoção o Spotify ele está fazendo um trabalho muito bacana de transparência então ele te dá inclusive relatórios detalhados de quem é na tua audiência quem está ouvindo a tua música quantos por dia gráfico de quem está te ouvindo isso mesmo que você seja um artista que tem um contrato da década de 70 com uma grande gravadora que você não recebe relatório nem da gravadora você consegue relatório direto do Spotify tá? uma vez feito isso você consegue acesso direto a tudo que está acontecendo com a tua música no Spotify e uma vez feito isso você tem acesso também a editar a tua página no Spotify então você vai lá troca a tua foto mexe na sua biografia pode fazer playlist patrocinadas por você etc aí uma vez que você fez isso você você pode também fazer isso em todas as outras plataformas todas elas tem um jeito de fazer isso a Dizia tem um jeito a iTunes tem um jeito o Google tem um jeito aí que está cada um é um jeito completamente diferente às vezes precisa de uma ajuda do seu agregador no caso a Trattori ajuda a Dizia eu acho que não está fazendo direto mas se você fizer pela Trattori a gente consegue arrumar lá no blog da Trattori procura lá como interagir nos serviços eu estou botando aqui nos comentários beleza obrigado e aí tem um link que te dá uma explicação maior sobre todos eles isso aí é um jeito de trabalhar com as plataformas outra coisa é o seguinte lembra que sempre promover as pessoas podem não necessariamente lembrar da tua música no Spotify ou no iTunes no que eles usam aí tem muita gente que fala assim ah não eu vou só divulgar o link do meu webcam porque logo ganho dinheiro ah eu vou só divulgar o link do meu site porque eu quero que o cara vá no meu site não meu é o seguinte o cara se o cara é assinante do iTunes ou da Apple Music ele vai ouvir na Apple Music ele não vai ouvir no Bandcamp se ele é assinante do Spotify ele vai ouvir no Spotify ele não vai não vai baixar MP3 no teu site ele não vai fazer isso ajuda o cara a te ajudar ajuda o público a ajudar você se o público não faça a vida do público mais difícil se você tem a música no Spotify põe lá o link do Spotify todo agregador tem uma ferramenta de Smart Link a Trattori tem isso aí você faz um link onde tem todas as coisas divulga esse link onde vai ter todos os links de todas as plataformas o cara fala bacana eu sou assinante do Google Play vou lá direto do Google Play vou ouvir o teu disco lá aí o cara vai botar nas playlists dele eu tenho por exemplo eu pessoalmente eu tenho uma playlist minha e eu tenho várias plataformas na Deezer chama Rascunhão eu tenho o Rascunhão na Deezer que eu escuto falar de um disco eu vou lá e adiciono no Rascunhão Rascunhão é uma playlist que tem 400 faixas de coisas que eu vou escutando falar tal banda ganhou um prêmio da PCA e eu não conheço beleza vou lá eu jogo no Rascunhão aí quando eu estou em casa põe o Rascunhão para tocar então se você me mandar MP3 eu não vou vir porque eu não vou conseguir botar no meu Rascunhão se você mandar MP3 para um cara que é assinante do Spotify ele não vai ouvir se você mandar um MP3 para um cara que é assinante da Apple Music ele não vai ouvir ele só vai ouvir se ele vai no carro com um pendrive cheio de MP3 e esperta um pendrive cheio de MP3 no carro e ouve desse jeito é o único jeito que ele vai ouvir a tua música então puxa vamos ajudar o público né é dica mágica eu vejo tantos músicos falarem eu não vou botar minha música no Spotify porque lá eu vou perder dinheiro e aí que vai o grande é mas é isso que eu as pessoas não te falam mas eu escuto isso o tempo inteiro gente tem que entender que hoje em dia é assim que se consome música né e outra coisa se o cara gosta de você no Spotify o dia que tu vai fazer um show na tua cidade o que ele vai fazer ele vai comprar teu disco é batata eu vi isso 10 mil vezes acontece com o Snark Pop por exemplo outro dia eu tava falando com um amigo meu que escuta o Snark Pop o tempo inteiro no Spotify Deezer etc os caras foram fazer um show o que ele foi fazer ele comprou uma camiseta ele comprou todos os discos em físico porque ele gosta dos grupos né as pessoas fazem isso então também é pra isso quando as pessoas falam ainda se vende discos sim se você faz shows você vai vender discos físico mas o negócio que o Maurício falou você tem que estar presente faz parte de não ser mais invisível você estar nas lojas ótimo aí tem um negócio que hoje em dia também as pessoas não entendem tanto é o poder das playlists que hoje em dia sinceramente o negócio que eu a pessoa que eu iria mais atrás não é tanto jornalista da folha do Estadão é o grande influenciador que tem uma puta playlist legal uma playlist respeitada assim e como que a gente consegue se botar nessas playlists por exemplo e aí acho que a Trattori é super legal porque vocês estão em contato com essas pessoas e você sabe quem são as pessoas né sim mas é aquilo é sempre uma é uma é uma roleta né a gente a Trattori tem ela ela manda semanalmente para todo mundo o que está saindo de novidade e tenta alertar olha eu acho que para você seria interessante tem uma playlist tal que pode caber as coisas não sei o que mas o que a gente está vendo no mercado é que devagarzinho você está tendo isso ainda não está acontecendo muito tá mas você está começando a ter no Brasil uma ou outra playlist independente se despontando hoje em dia ainda as playlists mais ouvidas são as playlists das plataformas as oficiais então a playlist da Deezer oficial é a mais ouvida na Deezer a playlist as playlists da Spotify semanais são as mais ouvidas dentro do Spotify mas está começando a pintar aqui e ali uma playlist de jornalista que tem alguns milhares de seguidores uma playlist de um restaurante que tem os milhares de seguidores tem um restaurante aqui na frente o Underdog que tem uma playlist extraordinária tem o Mandípula que tem uma playlist extraordinária então esses caras ninguém está sediando eles aí dica pois é mas vai chegar essa hora essa esse a virada que você está falando de passar de jornalista para curador de playlist essa virada vai acontecer você vai ter gente que assim como você tem youtuber que é um cara que é famoso só porque está no Youtube e tem um outro motivo você vai ter uns playlisters famosos que vão ser gente que vai fazer playlist que todo mundo gosta e tal isso está começando a acontecer são efeitos que estão começando a acontecer é novidade legal legal gente vamos lembrar se vocês estão gostando aí dá uma curtida e manda uma pergunta aí vou ver se a gente tem umas perguntas tinha uma pergunta da Natália Mas que perguntou como que a gente faz para entrar mais nas playlists eu falei a gente respondeu deixa eu ver ah eu não consigo ver os comentários antigos por quê deixa eu ver aqui vou ver aqui o chat dois segundos o que mais que a gente tem eu não consigo ver os comentários antigos peraí por quê deixa eu ver aqui vou ver aqui o chat ai caramba ai tá qual é o valor médio do distribuidor do negócio o atratório custa quanto então a taxa de cadastro é 50 reais e a gente repassa 75% do que recebe tudo que você tudo que vem da plataforma para a gente a gente fica com 25% para a gente e repassa 75% para o artista legal ah uma coisa que você falou uma vez que eu achei fantástico é que as pessoas também estão com aquela história que o Spotify tipo aquele aquele post lá na internet que faz um mal danado para a indústria para eu eu recebi meu negócio do Spotify eu recebi zero tanto centavo ai eu sempre falo duas coisas na verdade a primeira é que o cara que não ganha nada com o Spotify de boa no tempo do disco eu acho que não ganhava nada também porque não é o grande mito dessa história é que hoje em dia é muito mais fácil ter sua música na loja antes para você ter o seu disco na loja tinha que seduzir uma gravadora que não era fácil e ai quando tu botava teu negócio nas lojas realmente normalmente ia vender mais mas hoje em dia depois que democratizou pois tem um monte de gente que não vende discos mesmo mesmo físico mesmo digital então não tem que se espantar que você não está recebendo nada porque normalmente você não tem público ai uma vez o cara da Playaxi fez uma demonstração comigo ele botou a minha o meu Play do Spotify no Brasil tipo é ridículo mas também eu nunca divulgo então eu não reclamo eu não divulgo culpa minha mas tu vê quantas pessoas você impacta ai você vê que isso aqui não merece uma renda grande né o negócio a primeira coisa pra você ganhar dinheiro com o Spotify e fazer e digitar em geral fazer o que você falou foco no público é divulgar né porque essas pessoas realmente repassam o dinheiro e a Trator repassa 75% o que você falou eu acho que você tem toda razão esse tipo de comentário é um disserviço porque esse comentário normalmente ele vem de várias formas tá normalmente é feito por uma pessoa normalmente é feito por um músico um normalmente é feito por um músico mal informado dois que tem só um pedaço da informação e três é feito por um músico que não quis conferir a história tá que não quis conferir o assunto o triste é que muitas vezes são músicos que eu respeito que são amigos meus que são totalmente do bem eu não vou falar nome aqui porque é um cara super gente boa que eu adoro e ele falou outro dia ele falou assim recebi três centavos da do Spotify e eu falei não espera um pouquinho não pode ser aí você vai ver aí tem uma de um milhão de possibilidades que estão acontecendo mas vamos lá para as mais comuns primeiro lugar é um mito muito comum que é o seguinte o Spotify está roubando a gente esse é um mito bastante comum é um mito por vários motivos número um o Spotify passa para frente vou dizer para frente não fica com ele o Spotify passa para frente setenta e cinco oitenta por cento setenta por cento do que recebe fica no bolso do Spotify uma pequena parte o lucro não é tão grande quando eu falo para frente eu estou dizendo o seguinte vai passar para agregadores ou gravadores só o artista ainda não chegou lá tá bom aí passa para trator digamos que é o agregador aí o trator repassa para o artista muito bem tem vezes que o Spotify está passando para alguém que não está repassando uma parte razoável ou não está repassando nada para frente tá vamos lembrar bastante disso na hora de ler nas entrelinhas o que está acontecendo se o cara fala assim ah eu sou eu tenho um contrato ah eu não ganhei nada no Spotify de quem veio esse relatório ah veio da gravadora tal 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 opa vamos vamos sentar aqui e conversar o que é essa gravadora aí qual que é o teu contrato com essa gravadora ah tem um advance que não está pago como era muito comum na década de 70 quase assinei o contrato não existia digital e hoje eu não tenho direito a nada no digital porque a gravadora assinou assim comigo isso acontece isso existe a culpa não é do Spotify muito bem segunda besteira bastante comum ah isso é um post que frequentemente é ressuscitado na internet é um post do ano passado que até outro dia eu fiz um comentário imenso e eu fui ver era de um ano atrás o post mas vamos lá é um cara reclamando que ele escreveu uma ele é co-autor ele é co-autor em uma música de uma cantora conhecida e só recebeu tanto aí a história dele é bastante cheia de erros pelo seguinte ele é autor e vamos lá autor ganha 10 vezes menos que intérprete no digital quem ganha dinheiro no digital mesmo é intérprete o autor ganha só 10% esse 10% é dividido entre outras pessoas no caso dos autores aí o que ele estava reclamando que ele recebeu só x centavos só que ele está olhando o relatório dele da UBC ou da Abramos que aí é do que é devido para ele como autor dentro disso tem uma parcela que é a execução pública que vai para a sociedade arrecadadora via ECAD ele está olhando uma lasquinha do valor total arrecadado em primeiro lugar o valor total 90% foi para a intérprete os outros 10% a maior parte da parte do autor vai para a editora dele ele tem que ir lá conversar na editora e aí uma lasquinha disso vai para o ECAD e aí vai via o Abramos o BC Amar vai para o cara então vamos tomar um pouco de cuidado ele fala assim só para resumir só para dar um está chato isso eu sei que é chato esse assunto não, não mas é importante falar é importante e é um absurdo porque eu toquei 10 mil vezes no mês aí eu parei e falei assim além de tudo meu amigo 10 mil vezes no mês é muito pouco é pouco é 300 vezes por dia 300 vezes por dia não é audiência da menor rádio do país nós estamos falando não é de comprar a faixa é alguém que ouviu 300 vezes a faixa num dia então só 300 pessoas escutaram a faixa no dia não é muito isso é é uma audiência pequena mas vamos lá se eu pegar isso aí 10 mil plays no mês de uma faixa multiplicar por 10 que é mais ou menos o que tem de faixa no disco o cara vamos imaginar teve 100 mil plays no mês que é uma coisa razoável para uma banda média teve 100 mil plays no mês 100 mil plays 100 mil plays o cara tem uns 1.500 reais aí 2.000 reais de plataformas digitais não é tão pouco não ele devia estar recebendo uns 2.000 reais se tivesse 2.000 reais a gente já está falando de uma renda a gente está falando de um negócio porque é uma renda passiva ele fez o trabalho uma vez e claro tem que fazer aquele trabalho do público etc mas é uma renda passiva e é uma renda que vai se multiplicando porque cada pessoa se a pessoa que escutou gostou vai indicar para um outro que vai indicar para um outro etc a gente está falando de um dinheiro que começa a ser considerável é uma brincadeira que eu gosto isso 2.000 reais já passamos a fase onde isso aí você podia falar tranquilamente impunemente que isso aí não dá dinheiro nenhum esse negócio é digital não é verdade mais não é verdade houve um tempo há 10 anos atrás que aqui dentro da tratoria a gente brincava que a gente ganhava mais dinheiro reciclando cartucho de impressora do que distribuindo música digital mas não é de longe não é mais essa questão o digital explodiu está todo mundo ganhando dinheiro uns pouco outros muito quem não toca nada não ganha nada quem toca um pouco está ganhando um pouco mas está ganhando um pouco razoável já dá para pagar um jantar e quem está com uma carreira sólida banda média independente de médio ou forte está tirando dinheiro de verdade legal então o que que me mostra isso a primeira coisa gente eu amo internet eu uso a internet o tempo inteiro mas como você vai espalhar uma coisa toma uma cuidada primeiro dá uma ligada para alguém que sai é legal isso é verdade porque muitas vezes tem um monte de bobagem a segunda coisa o que me mostra isso é que tem que cuidar das suas coisas tem que cuidar do teu contrato tem que cuidar da tua distribuição não é só botei no spotify você viu o seu ISRC como que está mas que tu tem que entender não é só querer fazer música e jogar lá ou não e deixar um negócio acontecer e depois reclamar não tem que cuidar disso é um trabalho eu falo é um business é uma profissão se quer ganhar dinheiro com isso vamos cuidar muito legal tudo isso tem uma pergunta aí o que vocês acham de blockchain no mercado da música eu vou fazer uma confissão aqui eu ainda não entendi o que que é de blockchain você entendeu o que é esse negócio de blockchain eu entendi o que é blockchain eu acho que blockchain para quem não sabe é a tecnologia que está por trás das criptomoedas como bitcoin então qual é a grande graça do blockchain e aí também e por tabela das criptomoedas do bitcoin etc a grande graça disso aí é que você consegue através de blockchain um consenso e um respeito para uma certa transação sem ter uma autoridade assinando embaixo então por exemplo o bitcoin você faz uma transação entre aspas bancária sem o banco você pega um monte de pessoas comuns que chegam num consenso que aquela transação aconteceu e chegam num consenso de quanto é o saldo de cada um então é um consenso não existe uma autoridade então é a coisa mais anarquista possível você não tem autoridade onde estão as autoridades no mercado da música não é só uma questão de finanças é interessante porque você tem muita gente trabalhando com blockchain para coisas que não tem a ver com dinheiro em música então por exemplo o problema gravíssimo que tem em música é que não existe um banco de dados descentralizado para saber quem são os autores das coisas e onde está digitado tal coisa quem é a sociedade recalhadora de tal coisa isso é um alvo sensacional para a blockchain eu acho que usar a blockchain para isso aí como tem gente já fazendo dentro do Ethereum que é um dos serviços de blockchain tem um pessoal construindo um banco de dados compartilhado sem autoridade gerenciadora de informação sobre música isso acho extraordinário o que que eu não acho um bom uso para a blockchain nesse momento é venda de música na internet porque o problema ah não mas a arrecadação inteira vai para o artista mas cara não é esse o problema de hoje em dia se você quiser eu faço uma conta na ponta do lápis e te digo que a maior parte do que está sendo pago na ponta já está indo para o artista já é mais de 50% ah mas vai sair 100% eu ganho muito pouco hoje eu ganho 300 reais por mês e com o blockchain eu vou ganhar tudo tudo bem você vai ganhar tudo você vai ganhar 700 você não vai ganhar 300 você vai ganhar 500 o problema não é esse o problema é fazer com que as pessoas passem a pagar mais por música a maioria das pessoas ainda não está entrando nisso aí então o blockchain não vai resolver esse problema a transparência transparência não é o problema hoje você entra no Spotify for Artists você está sabendo se você for conversar com os músicos assim e for ver com eles qual é o problema deles você conversa o problema deles vai ser eu quero marcar mais show eu quero ser mais conhecido eu quero ter mais seguidor no Facebook eu quero ganhar mais dinheiro sim todo mundo quer ganhar mais dinheiro mas eles não vão falar ah eu quero ganhar uma porcentagem maior do que o Spotify está me pagando porque ele só está me pagando de 70% e eu quero 100% isso não é um problema cara isso não é uma questão ah eu quero ter um relatório mais preciso de onde está tocando as coisas do Spotify tá bom se você olhou o Spotify for Artists esse não serve para você então tá bom então beleza mas a maioria das pessoas nem sabe que tem esse relatório então eu não acho que o blockchain vai resolver coisas que não são um problema hoje e eu acho que essas experiências que nem a Ebondine Heap que fez que ela está vendendo música dela via um blockchain dela bom interessante esse teste mas em primeiro lugar que ninguém tem essa inclinação tecnológica para fazer o próprio site de venda de música dessa maneira pode ser que você tenha mas a maioria dos músicos não vai ter então ele vai ter que necessariamente fazer uma parceria com uma pessoa ou pessoas ou empresas ou sociedades ou associações que vão fazer isso por ele vão fazer isso por ele em troca de uma porcentagem claro né então já tem aí um parceiro tá aí o cara parceiro tecnológico para poder botar esse negócio para funcionar ah que bacana eu não quero ser muito nerd aqui entrar na história de mining mas o mining do bitcoin não vai ser sustentável durante muito tempo então daqui a pouco a gente vai ter um mining que vai ser vai ter uma fração do custo de transação que vai ficar com quem está fazendo o mining para comprovar que essa transação aconteceu então já tem uma porcentagem que vai também então não vai ser 100% então não acho que blockchain vai resolver a vida do mundo não mas eu acho que tem aplicações sensacionais em música mas não nas financeiras bacana gente para todos esses assuntos que a gente está conversando que o Maurício às vezes vai num negócio técnico tem um negócio que eu acho fantástico que é o blog da Tratório gente o blog da Tratório vocês estão de parabéns é sempre muito legal sempre que a gente conversa sempre que a gente conversa um assunto com o Maurício ele fala sempre o Maurício fala isso aqui está no blog da Tratório e realmente está lá gente tem um negócio grátis dá para ir lá muito legal Maurício quem quer saber mais sobre esses assuntos fora o blog da Tratório qual é a dica que você daria para um músico que quer entender melhor parar de falar besteira tem uma feira tem um blog da Tratório tem conversar com você para isso que eu gosto da Tratório o curso do assunto é produção obrigado estou brincando esse tipo de coisa não é um blog que vai resolver totalmente você precisa ter um treinamento aliás é uma coisa que eu sempre falo que nas escolas de música tinha que ter aula de empreendedorismo agora porque o músico todo músico é empreendedor agora e para ser empreendedor não adianta você não é dois, três conselhos que eu vou fazer uma analogia aqui para um dos amigos músicos que um amigo meu que é DJ outro dia chegou para mim e falou assim você entende música eu falei entendo um dia você me dá umas dicas de nota que nota colocar aqui e ali para ficar uma coisa mais de uma música eu falei não é assim cara e às vezes eu acho que as pessoas acham não um dia você me dá umas dicas de como é que faz para fazer esse lance de SRC editora não é tão simples eu acho que valeria a pena realmente dedicar um tempo dedicar umas horas por semana para fazer um curso realmente eu acho uma coisa bacana tem o do Jack que a gente está aqui na presença dele e eu sou fã e apoiador e vou lá toda hora falar também a gente é maior fã dos caras brigadão brigadão mas eu tive sempre também nasci em São Paulo por exemplo o Midem por exemplo o Midem eu te confesso que é uma feira que eu não entendo também eu não acho que é uma feira para músico você acha que eu estou certo eu acho mais uma feira para profissionais do mercado da indústria do disco do mercado digital etc mas antes de ir para o Midem antes de ir para o Midem na França tem outras feiras no Brasil que são importantes a semana que vem tem o Porto Musical por exemplo que é uma feira fantástica no Rio de Janeiro tem uma meia dúzia de feiras tem São Paulo tem a feira de música de Curitiba tem Fortaleza tem uma muito boa frequentar essas feiras é uma coisa muito bacana em Brasília tem uma meia dúzia ir nesses lugares onde tem esse debate onde você pode encontrar outras pessoas é muito bacana e antes de viajar para a França eu ia para a América Latina tem feiras boas tem feiras boas na Argentina no Chile na Colômbia fui para o Medellín em novembro uma feira fantástica em Medellín Circular Circular é uma feira extraordinária vocês como músicos e como produtores vocês levam os folders embaixo do braço para vender o seu peixe realmente é fantástico como feira e recomendo eu acho que a América Latina seria um mercado pouco explorado para os brasileiros e muito barato para a gente ir atrás esse é um negócio que eu fiz com o mercado de shows eu cheguei num momento com o trio ocorrente o trio queria muito ir para a Europa e tudo isso mas nem foi para a Colômbia aí eu passei um ano não foi para a Colômbia foi para o Equador não foi para a Argentina passei um ano focando nisso e gente tem um mercado fantástico é do lado realmente puta dica sofisticado sofisticado o mercado colombiano é sofisticado para cacete o chileno o argentino são mercados muito sofisticados tem feiras e tem casas muito boas sim a turnê que a gente fez na Colômbia cinco shows com o Paquit de Riveira e o trio ocorrente um contato cinco shows Steinway em todos os teatros muito legal muito legal recomendo mas pô que legal realmente ó gente ótima dica antes de querer ir para o Japão para a Europa para os Estados Unidos primeiro olhe para o Brasil que tem coisas muito legais aqui depois eu olharia para a América do Sul o cara fala mais ou menos a mesma língua a gente se interna muito mais facilmente com o francês com o argentino que com o francês ou italiano depois disso aí sim você começa a olhar mas a partir do momento que você vai estar forte no Brasil e na América Latina o resto é muito mais fácil porque os caras lá é que nem aquele nosso papo do começo um francês um holandês um italiano ele não vai contratar um brasileiro que nem o Brasil conhece ele vai tipo o cara ele está até com medo será que esse cara é legal? qualquer jeito de saber que o cara é legal fala pô o cara está bombando no Brasil então vai bombar lá também né então esse é um diquinha bombação legal você quer falar mais da Tratório eu sempre falo da Tratório eu falo por que eu gosto tanto da Tratório porque quando você quer falar com o Maurício ele atende as pessoas falam e se eu não atendo tem alguém aqui que atende sim claro mas eu eu acho que é muito fácil a Tratório é uma distribuidora tudo que a gente tem para oferecer que está lá fácil no nosso Facebook que está bem explicado ou se não vai ver a nossa plataforma de cadastro que é o Fonomatic é o www.fonomatic.com.br tá ah fala um pouquinho da Kaki né é Kaki? não Kiwi Kiwi desculpa desculpa que é uma outra coisa também que é um negócio que eu acho que está crescendo cada vez mais o que é a Kiwi? é uma editora gente né não desculpa é uma para botar música em cima de imagem é um site a Kiwi é outra empresa que é da Tratório mas é uma empresa separada que só serve para colocar música em cinema teria publicidade só isso a gente tem um site onde tem as músicas pré-aprovadas os valores de uso já estão tabelados o sujeito vai lá eu estou terminando um curto eu preciso de uma música tema o cara vai lá escolhe a música dá a música com a palavra-chave escolhe a música escolhe uma música escolhe o tipo de uso é um curta para ser usado assim assim paga cartão de crédito já imprima autorização e já usa na hora quem entra na Tratório autorizando a gente usar já automaticamente passa para a Kiwi então é automático isso desculpa eu misturei um monte de coisa mas o que eu quis dizer é que cada vez mais gente a gente precisa de vídeos todo mundo hoje em dia precisa de vídeo porque as redes sociais são baseadas em vídeos Instagram começou com foto mas hoje em dia é vídeo também YouTube Facebook é vídeo o que funciona hoje em dia é vídeo você é músico você faz sua própria música mas o cara que quer falar da barbearia dele o cara que quer vender o restaurante dele o cara que quer vender uma agência de viagem tem gente que tipo Ministério do Turismo de Secretaria de Turismo de tal lugar esses caras precisam de muita música então é um mercado muito legal e se interessar com isso é uma coisa super importante eu acho que é um negócio que está crescendo bastante você está vendo se cresce bastante? Sim o que está acontecendo é o seguinte você tem como você disse o mercado de vídeos rápidos e produção barata ele é um mercado que tem crescido muito ele é um mercado por exemplo você tem várias produtoras de YouTube então você tem uma empresa que faz tem vários canais de YouTube debaixo do guarda-chuva dela então tem um canal de culinária conhecido que está debaixo do guarda-chuva dela você tem um outro canal de carro que está debaixo tem um de humor e não sei o que tudo dentro centenas de canais debaixo do meu guarda-chuva a gente na Kiwi está assinando contratos de parceria com esses canais para eles usarem porque eles precisam de volume animal de música eles produzem 200 vídeos por semana 300 vídeos por semana então a gente está fazendo contratos de uso da nossa música pagando pouco por vídeo porque essas coisas de YouTube também são muito rápidas o negócio vai para o ar e aí já perdeu o interesse então não pode ser muito caro às vezes a verba inteira para um vídeo de YouTube é mil reais então os caras não tem muito dinheiro e não é para ter mesmo porque é uma coisa muito efêmera mas tem dinheiro aí sabe então para o pessoal que trabalha com música que está na Trattori são maneiras de você ganhar uma grana a mais de um lugar que você não esperava sim não e sem contar que o uso dessa música você nunca sabe aonde vai às vezes um cara vai e fala eu vi tal vídeo e gostei de tal música eu assisto muito o blog de um cara o vlog de um cara que se chama Casey Neistat que é um grande YouTuber e ele bota músicas que eu amo aí cada vez que eu escuto eu descubro música olhando o blog do um YouTuber olha que coisa louca 10 anos atrás você nunca teria falado isso essa frase eu descubro música através de um vlog do YouTuber muito louco então hoje em dia como é que a gente está de tempo até que horas que ia não não a gente está para acabar eu acho assim que vamos acabar que a gente está junto há mais de uma hora então eu vou te liberar não era isso era só para ver como é que está para estruturar se tem pergunta legal eu queria então gente só para dizer as inscrições do curso que a gente falou do começo estão abertas agora o Atratório tem um link especial aí bota aí o link do Atratório não sei se o Davi está vendo ou a Nicole ele já pôs o curso é justamente eu falei no começo é o pontapé inicial para você começar a aprender a divulgar criar produzir seus projetos do jeito independente ou você vai fazer sozinho ou você vai montar uma equipe se você tem grana aí ou com pessoas parceiras mas você vai você vai saber como orientar essa equipe eu vejo muitos caras falarem eu estou com uma produtória muitas vezes alguém da família minha prima minha mulher não sei o que ou meu tio eu estou querendo me ajudar mas ninguém sabe como fazer isso então você vai lá inscreve no curso e você vai poder orientar essas pessoas e às vezes eu vejo grandes artistas que não conseguem também saber dessas noções básicas mas não é só básico tem um básico médio e avançado muito legal sempre Maurício muito bom você foi dos dois eventos em agosto vai ter mais um evento do Novo Senado Musical eu posso te convidar de novo? mas lógico ah legal a gente vai ver o que você vai conversar aí mas eu acho que você precisa ir porque é sempre muito legal e os músicos precisam entender cada vez mais como funciona aí esse mundo digital é primordial hoje em dia a gente vive no digital pra música tem que entender isso muito show o site da Trattori trattori.com.br isso mesmo legal pode ir lá bom gente quem gostou aperta o like aí vão lá dar uma visita no site da Trattori compartilha marca um amigo que falou da outra vez estava no bar fala Spotify não dá dinheiro marca o nome do cara fala escuta aí não é bem assim e Maurício muito obrigado pela presença muito legal sempre falar com você até obrigado você tchau tchau gente tchau tchau